Oi meus amores, meu nome é Acre Pioto e eu vim falar pra vocês rapidinho a minha opinião sobre esse assunto que tá bombando nas redes sociais agora, que é sobre a cura gay. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, eu estudo bastante física quântica e um dos caras que mais amou na face da terra deixou uns ensinamentos muito importantes pra gente. Um deles é não julgar, não julgar, ponto. O outro é amar o próximo como a ti mesmo. Então gente, é pra amar todo mundo. Não é pra você escolher se é preto, se é pobre, se é viado, se é nordestino, se é puta. O que que é, gente? É amar. É olhar pro outro com bons olhos de coração, sabe? Despir do preconceito, despir de qualquer coisa e amar, se entregar de coração. Então assim, eu fico triste de verdade que esteja acontecendo isso e devia existir sim uma pílula do amor pra não acontecer o que tá acontecendo agora. Um beijo e fica com Deus.